Trago no sangue o espaço do tempo e do universo, o outubro eterno e o final do universo. Tenho a alma um sentimento de luxo e de ternura, e entre as mãos um símbolo concêntrico de ternura. Sou poeira, cal, raiz, tudo e nada é tragédia. Ou sou o polígono que desliza o mundo e leve contra a corrente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL